Ela fala que nós é o poder, vem pra ver, conhecer o fluxo De hornet dourada com banco de couro As novinhas falam, esse moleque é tudo, esse é o mundo Dos que comem todas, que só gostam de andar com o toro Onde passa as novinhas, tudo perde a linha e comenta com a amiga Que o menor gostoso é garoto de periferia Picadilha, anda de ciclone, tá de engano no baile Com copo de whisky, os bico perguntam da onde A fonte é que o bonde abraça no passinho Quando vê os tops dançar, eu sou funk Porque sou funkeiro, pego todas Porque nós é pá, porque nós é o poder Na porra do bagulho, recalcado Fica bravo e as novinhas gostar Porque nós é o poder Não deixa desejar Quem fecha com o Hariel Joga o dedo pro ar Quem fecha com o M&M Bota o dedinho pro alto Elas dão uma mole pra nós Mas nós não queremos saber de conversa Minha fia vale mais do que cem piranha Se toca minha piroca é dela Fica ausenteado Fica ausenteado Fica ausenteado